Nick It City, D2, Black Alien, Speed Só Nick It agora então Nick It City, D2, Black Alien, Speed 1-2-3-1-2-3 Nick It City, D2, Black Alien, Speed 1-1-3-1-2-3 It is Apocalipse now Jurássico de tão clássico, caótico até o cáustico Lógico que daqui ao Ártico eu sou o puto que mais tosse No carro com olho vermelho até o nervo óptico Cadê o código? Of course, Marross, não é Morse Porque eu ganhei 5 microfones na The Source Eu e meus amigos, familiar é o inimigo Por isso estranho no ninho, cheguei onde quis mas não guardei o caminho Speed Freaky na pista sem rastro, sem lastro, peste Voando baixo, Speed Gustavo Black Quindastes da arte de atarracharte Meu pasto não é mato, eu laço o meu gato Acredito no agricultor assentado Mas invadi meu quarto eu mato Com meu braço armado de dor e rima Eu puxo o pino da granada, não é nada Prejuízo leve pro peso pesado da firma Fodo, explodo, pum, e aí saio de cima Pra não atrasar lado de quem rala monta Cavalo brabo no pelo na crina Mata um leão todo dia O stress e o seu cabelo dentro da pia Eleanor Hoopstein, maquinha meu gen Benzenho Flustein De raças vira lata, a merced das traças Máfia que mata a nada da sociedade brasileira rata Só faço show de graça se for em ação de graças Mas adeus ao ser humano Por favor, se balaçada Na minha área, na minha praça Música 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 Um abraço pros irmão, beijo pras prima Aulas de Kung Fu, Jiu Jitsu, Judo, Boxe e Esgrima Filho da puta que nem é o ninho, muda o clima Fui em Portugal, Japão, Nova York e ainda vou na China Igual a qualquer neguinho brasileiro Eu tô o dia inteiro na esquina Silvo o sopa com streak nina Vou botar você na lista Da IBM e dos nazista Ainda pego as mina Fumando sense mina Rude Boi Stein Here we go again, babylon by bus Please don't stress us and bless the sweet sound of the goddess Colamegas Aritilai Né que te sinta teidos da 길i,ê nos pide Né que te sinta teidos da 길i,ê nos pide Né que te sinta teidos da irmã que el inspide Rude Boi Stein Niquete é FIT, D2, Black e RISPIT Dupla dinâmica direita e herói, L2, Black e RISPIT Dupla dinâmica direita e herói, L2, Black e RISPIT Dupla dinâmica direita e herói, L2, Black e RISPIT